Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, hoje nós temos ótimas notícias Pra quem curte Xbox E também pra quem gosta da Capcom É, meus amigos Temos umas novidades aí Dessas duas empresas aí, meus queridos Vem comigo que eu vou trazer tudo pra vocês aqui Claro, vou deixar a minha opinião Quero saber a opinião de vocês nos comentários Quero contar com o seu like e com a sua inscrição no canal Caso ainda não seja inscrito também, beleza? Vamos começar falando de Xbox primeiro Xbox que me pese Serviço gera bilhões e atrai a atenção de milhões de jogadores Os dados foram encontrados no perfil do LinkedIn De um funcionário do Xbox Lembrando que o Xbox costuma não compartilhar publicamente esses números Tá, pessoal? Parece que a última vez que eles compartilharam algo sobre Game Pass Tava na casa dos 25 milhões de assinantes, né? E nós temos aqui, então, uma informação No entanto, de acordo com informações encontradas no perfil do LinkedIn De um funcionário do Xbox O Mark, que eu não vou saber pronunciar o sobrenome Segundo esse Mark O Xbox Game Pass cresceu muito nos últimos anos Não é novidade, né? A gente sabe que cresceu pra 25 milhões aí, né? Foi o último número que a Microsoft deu, se eu não tô enganado Por os órgãos reguladores, né? Agora nessa questão da aquisição da Activision Blizzard De acordo com os detalhes entre janeiro de 2018 e setembro de 2022 O número de assinantes de Game Pass aumentou de 5 milhões Para mais de 25 milhões Resultando em um crescimento médio anual de 54% Em um período de 4 anos O faturamento também aumentou Atingindo 2 bilhões de dólares E, galera Esses 2 bilhões de dólares é faturamento Faturamento, até onde eu sei, não é lucro, né? Então eu fico me perguntando Tá, em 4 anos a empresa lucrou É, lucrou não Faturou 2 bilhões Quanto ela gastou Pra ganhar esses 2 bilhões? Pra gente saber Se isso é um número legal Se é um número realmente bacana, né? 2 bilhões de dólares A gente precisa saber se ela não investiu muito Pra ter esses 2 bilhões, né? Se ela gastou 1 bilhão e meio E tá tendo um faturamento de 2 bilhões Não é tão positivo esse número assim, tá? Por exemplo É, então assim Eu acredito que a Microsoft investe muito pesado Investe muito alto no Game Pass Pra ter jogo third party Né? Você pega ali O contrato, às vezes, pro jogo entrar no day one no Game Pass Não deve ser barato, né? Principalmente o jogo grande, né? É, também não é barato pra colocar jogos como já entraram GTA V já entrou no Game Pass O próprio Red Dead Redemption, né? Cês acham que custaram quantos esses jogos? Quanto custou esses jogos para o Xbox, né? Pra ter ele ali no catálogo do Game Pass Fora que tem vários outros jogos ali Que também não devem ter sido barato Então assim O investimento só em compra de jogo para o serviço, né? Em aluguel A Microsoft, né? Pagar o contrato dos caras pra manter o jogo ali no serviço Só isso já é uma grana interessante que ela gasta Fora que tem os jogos que ela desenvolve Que é dela Que também vão pro Game Pass E às vezes, em alguns casos Deixam de ser vendidos, né? Porque estão lá Então, será que essa conta tá se pagando? É a minha dúvida, tá? Como eu não sou nenhum analista Eu não posso dizer pra vocês Que o Game Pass tá rendendo horrores de lucro pra Microsoft Mas eu sei que ela gasta bastante Quanto? Ela ainda não revelou pra gente, tá? Durante esse período O Game Pass registrou um aumento de 15 vezes O número de usuários ativos mensais Para mais de 26 mercados Além disso, o número de clientes Que usam o Game Pass para PC Aumentou 5 vezes Já são 15 milhões de jogadores cadastrados No PC Game Pass E nesse período Foram ampliadas as parcerias Com a plataforma Netflix Ou empresas como HBO, Disney Fórmula 1 e Paramount Entre outras, tá? Então nós temos aqui, galera Uma dúvida, tá? Que me surgiu agora Talvez você que tá aí Consiga me ajudar a entender Esses 25 milhões que a Microsoft tem 25 milhões de usuários ali São 10 milhões de console Mais 15 do PC Ou são 25 milhões no console E 15 milhões no PC Somando aí 40 milhões Porque seria essa a lógica, né? Quando a Microsoft fala Que teve 25 milhões de assinantes Ela tá contando com os 15 milhões do PC Se tiver Vamos falar bem a verdade, né? 10 milhões de assinantes Só nos consoles Não me parece ser um número interessante Podia ter mais, né? O Xbox One no vendeu ali Na casa dos 60 milhões De consoles Então Tinha que ter um pouquinho mais De gente assinando aí, né, galera? Agora Se esses 25 milhões Foram só de consoles Mais 15 milhões de PC Aí tá bom Aí tá legal, né? Aí já dá uns 40 milhões de pessoas Ali assinando Tá de bom tamanho Na minha opinião Beleza? Não sei, né? A Microsoft não divulga Fica difícil da gente saber Se você sabe alguma coisa Ou tem alguma pista Deixa aí nos comentários Beleza? A próxima notícia Por falar em Xbox Game Pass Antes de nós falarmos da Capcom aqui É sobre os vários jogos Que deixarão Xbox Game Pass Agora em abril Galera Vai sair uma leva de jogos Tá? Já tá anunciado ali No próprio Xbox Tá? Só que até agora Eu não sei exatamente Dizer pra vocês A data que vai sair Tá? Tudo indica Como foi anunciado agora No começo de abril Tudo indica que seja No dia 15 de abril Tá, pessoal? Geralmente Quando a Microsoft Vai remover um jogo Né? Ali Eles anunciam no começo É porque vai sair no meio do mês Ou se eles anunciam no meio É porque vai sair no fim do mês Então Tudo indica Que seja no dia 15 de abril Que os jogos Que eu vou citar aqui Vão sair O primeiro jogo É um jogo Que muita gente Não tá entendendo Inclusive eu Por que que vai sair Que é o Quantum Break Né? Será que tem algum problema De licença? Né? Geralmente quando o jogo Sai do Game Pass É porque as licenças Não permitem Que ele continue ali Venceu alguma licença Que a Microsoft Não pode renovar Ou não consegue renovar Por algum motivo Né? Nós tivemos a morte De um ator Que participou do jogo Talvez os direitos de imagem Desse ator Não esteja sendo possível Renovar Né? Pode ser também aí Que tenha alguma música Algum conteúdo Que os obrigue De tirar do Game Pass Ou pode ser também Né? Que ele até vai sair da loja Não sei Tudo isso A gente tá especulando aqui Tá pessoal? Mas o que se sabe Até o momento É que Quantum Break É um dos jogos Que deixarão O Xbox Game Pass O Life is Strange Também O Rainbow Six Extraction O The Rift Breaker O Mongolo Bay O The Dungeons Of alguma coisa Que eu não vou saber pronunciar The Long Dark E o Panzer Corps 2 Beleza? Esses são os jogos Que estão saindo Aliados Qual jogo Você me indica Para eu zerar Até o dia 15 Rapidinho Mano Cara Eu indico dois jogos O Life is Strange Que é um filme interativo Deve ser bem rápido Não joguei esse Mas deve ser bem rápido Os outros São bem rápidos De zerar ali Então você vai jogando Ali um pouquinho Tal Logo logo você zera Ali antes do dia 15 Tá? E o Quantum Break Que eu fiz os 1000G Joguei O jogo é sensacional Recomendo demais Inclusive Ele tava em promoção Semana passada Né? Se eu não me engano Por 20 reais Uma coisa assim Valia muito a pena Ter pego Hein galera Se eu soubesse Se a gente soubesse Que ele ia sair do Game Pass A gente compra O jogo ali em promoção Aproveita Mas enfim Quantum Break Dá pra você zerar Até o dia 15 De boa Se você não enrolar muito Você zera E é um jogo legal Por ele ser um jogo linear Dá pra zerar rapidinho Dublado em português Um excelente jogo Recomendo demais Tá? Os demais jogos Aliás Você não recomenda Não é que eu não recomendo Eu não conheço Fica difícil de eu falar Dos jogos que eu nunca nem ouvi falar Beleza? Nós temos aqui também galera Agora falando um pouquinho Da Capcom Fiquem tranquilos Eu não vou dar os spoilers Que tá sendo avisado aqui Tá avisando Tem spoiler Do final do Resident Evil 4 Remake Fica tranquilo Que eu não vou ler a matéria Eu já li E eu vou falar pra vocês Sem dar spoiler O que que tá acontecendo Beleza? Jogadores acreditam Que o Resident Evil 5 Remake Já está em desenvolvimento Seria esse o próximo remake Da Capcom? Por que que a galera Tá chegando a essa conclusão? Aconteceu uma coisa No Resident Evil No final do Resident Evil Que dá a entender Que eles estão desenvolvendo Resident Evil 5 Remake Então Quem jogou Resident Evil 4 Remake Já sabe Né? Dessa coisa que aconteceu No final E que indica Né? Pra gente Que o 5 Remake Já está em andamento Galera Pode ser que isso aconteça? Pode ser Mas também pode ser Que não aconteça Por que? Porque o que foi visto ali Pode ser que eles estejam Querendo retratar mais fiel Com o que aconteceu Com o Resident Evil 5 lá Né? O que já passou Não quer dizer que o Resident Evil 5 Remake Vai acontecer Já é uma realidade Porém Galera Também pode querer dizer Que sim Nós vamos ter Né? Um remake do 5 É uma coisa confusa Mas só se você ler E pegar o spoiler Pra você entender O que eu tô falando Tá? Então vamos aguardar Pra Capcom Se pronunciar Sobre o Resident Evil 5 Remake Se vai ou se não vai acontecer Espero que algum jornalista Pergunte Pra que a Capcom Possa nos dar Essa luz aí Tá? Mas tudo indica Baseando no que foi visto No final do Resident Evil 4 Numas das cenas ali Que sim Resident Evil 5 Remake Pode acontecer Tá pessoal? Então vamos torcer Né? Temos aqui também O grande sucesso Do Resident Evil 4 Remake Acabou valorizando Pra caramba Aí as ações Da Capcom Que atinge Um recorde histórico Preço das ações Da Capcom Atinge seu nível Mais alto De todos os tempos Após o sucesso Do Resident Evil 4 Remake Detalhe Isso porque O Resident Evil 4 Remake Tá com problema Hein galera? Tá com problema Muita gente Inclusive Né? Lá no Metacritic Tem gente fazendo Review Bomb Criticando o jogo Porque é hater do jogo Tem Mas também Tem muita gente ali Que tá falando A verdade Inclusive Eu trouxe um vídeo aqui Onde a gente aponta Os problemas Deixa eu ver se eu acho Só pra vocês Verem quem quiser Que tiver interesse Né? Esse vídeo aqui Ó Que tem muita gente Reclamando do Resident Evil 4 Remake Que galera Por que? Tá reclamando sem razão? Não galera Não Realmente Tem uns probleminhas técnicos Ali Uns bugs de textura Uns probleminhas Até grave Pra algumas pessoas Eu falei No caso Do Xbox Series S Mas tem gente Mas tem gente Mas tem gente reclamando No Playstation 4 No Playstation 5 No Series X O Playstation 5 é o que menos tem reclamação Parece Tá? Então Resident Evil Mesmo com o problema Atingiu aí Um recorde histórico Da Capcom E aí Foi noticiado aqui O pessoal falou No Twitter Né? Que as ações Da Capcom Iniciaram o dia Com 4.865 E caíram Para 4.850 Né? Como podemos ver No gráfico Né? Aqui Né? E essas são as ações Aqui ó Como foi dito Ali por alguém No Twitter É meio dia De segunda-feira No Japão Onde as ações Da Capcom Hoje atingiram 4.865 Ienes No início da manhã Uma alta histórica Para a empresa A captura da tela Mostra o preço atual 4.850 Então eles atingiram Um ápice De 4.865 Como Um número Que nunca tinha chegado antes Anos atrás A situação envolvendo A Capcom Não era das melhores Com vários jogos Sendo lançados Mas não chamando A atenção do público No entanto A japonesa Deu a volta por cima Em 2017 Com o lançamento De Resident Evil 7 Foi o jogo Que Deu a retomada Da Capcom Em 2018 A Capcom lançou Monster Hunter World Que foi O jogo Que ajudou muito A empresa Que desde então Não parou de crescer Que é outro jogo Que arrebentou Monster Hunter World Lançando diversos jogos De grande sucesso Como Dave May Cry 5 Resident 2 E 3 Remake Village E Monster Hunter Rise Galera O próximo grande lançamento Da Capcom É Street Fighter 6 E com certeza Essas ações vão subir Ainda mais Porque Eu acredito que será Um grande jogo Beleza Então galera Tá aí Essas são as notícias Do vídeo de hoje Com as minhas opiniões E se você Tem alguma opinião Aí também Manifeste através Dos comentários Junto com o seu like E sua inscrição no canal Se não for inscrito ainda Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau